Pera, 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 agora o canal Bodão Gameplays tem patrocínio, então se liga aí que a gente tem no nosso grupo do Facebook nós temos dois vendedores muito especiais aí que vão começar a fazer posts sobre as suas mercadorias, então se liga só, o primeiro rapaz aí, nosso primeiro patrocinador, nosso primeiro parceiro é o Felipe o Felipe, ele reside lá nas terras do Sol Nascente e ele tem produtos de altíssima qualidade pra você que curte coisa muito louca aí se liga só nesse Gamecube, nesse forninho laranja, que coisa mais linda se liga aí também mano, nesse Nintendo 64 de acrílico vermelho, ou é rosa, sei lá eu, mas é de acrílico olha que coisa linda galera, ó, o rapaz manda aí, é um material de primeiríssima qualidade entre consoles, jogos de todas as gerações aí basta ele achar na verdade né, porque ele é um escrafunchador aí em terras nipônicas o cara manda aí pra você com a caixinha manual se é CD não tem um risco, se é cartucho o bagulho tá impecável meu irmão tem coisa aí que o dono nem tirou da caixa olha a quantidade de jogos, se liga nesses PS3 mano, que bagulho louco tio é ó, olha esse PS3 do One Piece tio, que bagulho louco então, se liga aí que o Felipe vai começar a fazer umas postagens aí no nosso grupo do Facebook divulgando aí o material que ele tem à venda, tá o cara faz por um preço muito bacana aí, um preço muito, muito show aí vendedor de qualidade, de respeito e de confiança eu agarancho o nosso segundo patrocinador aí é o Vini Vini faz aí cartuchos repro, mas o cara é um mago dos repro meu irmão, se liga nessa versão de Donkey Kong mano se liga só nessa versão aqui ó de Mortal Kombat, meu irmão o cara faz magia negra com repro games mano o maluco manda bem demais faz aí cartuchos de acrílico o bagulho brilha quando você põe ele pra ligar no Super Nintendo coisa fina do fino do fino, o cara consegue fazer aí algumas coletâneas com alguns jogos dependendo aí do acesso que ele tem né o do Donkey Kong aí a gente já viu que é bono que é bono, o bagulho roda mesmo entendeu produto de qualidade aí Bodão Gameplays a garante pra vocês produto é bom o cara é massa faz um preço show também e é a sua chance de ter aquele jogo que você quer aí que se você sempre quis num cartuchinho especialmente feito pra você então se liga só que esses dois caras muito especiais aí parceirão nosso aí da Bodão Gameplays vão começar a fazer os posts assim que eles se organizarem bonitinho eles vão começar a postar os produtos e os preços aí pra vocês ou sei lá não sei se eles vão pedir pra vocês procurarem eles por PV mas eles vão se manifestar aí no grupo então fiquem ligados que já já aí aparece as postagens deles tá certo galera então vamos continuar aí com o vídeo bora o sábio por perto ou pelo menos se você for ver de qualquer jeito porque a gente sabe que tem uma galera que simplesmente caga pros avisos tá ligado pelo menos coloque na sua cabeça que isso aqui é faz de conta tá ah tem uma discussão que é bem interessante também pra falar de Doom porque na nossa vida sempre ai tem um droga tem um invisível aqui mano é sempre teve uma galera que foi meio contrária tipo não porque tem capeta e tem demônio e papapá né e tipo isso é ruim mas eu queria falar um negócio que é o seguinte entenda que o produtor de jogo ele precisava de um inimigo pra colocar aqui pra tomar tiro e isso é muito mais fácil quando o inimigo é um capitão ou um monstro alguma coisa assim porque seria acho que seria muito pior se fossem pessoas né só pessoas aqui todo mundo é capitão mesmo esses caras aqui eles estão possuídos vamos dizer assim não sei se seria possuídos ou sei lá infectados eles estão doidão verdade é essa eles estão doidão vamos adiantar esse cara aqui também então eu não acho isso um problema eu acho que é até melhor tá ligado melhor você matar uns capitão do que matar gente num jogo tá ligado eu penso assim pelo menos nada contra tá ligado é só um jogo mas eu entendo e eu até gosto da temática sabe esse negócio de inferno e capeta eu acho eu gosto muito da estética né essa estética diabólica vamos dizer assim tô falando em estética tô falando em termos de arte tá em termos de arte eu acho bonito tipo assim do mesmo jeito que eu acho bonito a arte sacra tá ligado aqui é uma parte complicada você não toma cuidado essa é a primeira parte que possivelmente talvez eu morra existe a possibilidade de eu morrer aqui mas acho que eu joguei bem acho que eu perdi um não sei quantos porcento de vida acho que uns 30 pra 40 mas eu joguei bem até não foi de todo mal tá bem tá safe então tipo eu vejo umas obras assim tipo Dante Alighieri eu acho muito bonito e aí eu tô falando mais da escrita né porque é um nível né mas tem umas artes assim bem legais não vejo nada nada de ruim nisso não agora tem que esperar um pouco essa porcaria descer de novo eu acho né não lembro como essa merda descia tem coisa que é posicionamento tá ligado você tem que meio que se posicionar no lugar pra pra coisas acontecerem boa peguei o coletinho agora que eu peguei o coletinho acho que ativei tudo que eu tinha pra ativar aqui tem uma vidinha aqui não também não tinha mais alguma coisa pra ativar aqui mano acho que não né não é se pá não eu acho que tinha um secreto aqui em algum canto eu acho bem aqui não beleza essa parte foi é isso aí agora eu consigo entrar pra essa parte de cá como eu já dei uma adiantada nos bichos é muito bicho mano muito monstro beleza tô ficando sem munição com a com a espingarda não com a metralhadora toma cuidado cara ainda bem que o maluco atirou e o outro entrou na frente hein dei sorte aqui se eu não me engano também tem outra armadilha não eu lembro eu lembro mais ou menos das coisas tá porque eu joguei tanto mapa de nu eles meio que embaralham na minha cabeça beleza começar a usar mais a 12 vai cadê toma beleza pegamos card azul agora é só correr pro braço tem um bicho aqui eu não tô vendo ele mano filha da mãe se vocês não viram tá não é que eu tô atirando no nada não é que ele tem uma ele tem tipo uma shade é tipo uma sombra essa parte é foda essa luz piscando aqui é difícil hein pior que tem uns tem uns capetão aqui aqui beleza ok tem um aqui beleza agora minha vida caiu pra menos de 90 você viu que eu agora os medpacks aqui então ele tem uma shade eu consigo ver ele mas tem um atrás da pilastra beleza aqui é o primeiro essa é a primeira fase assim que tem um risco muito real de eu morrer essa parte fica piscando pelo amor de deus velho fogo central processing ok caraca sai sai ok safe aqui é vermelho essa é provavelmente uma tela que eu vou me perder então provavelmente vai ter cortes não que já não esteja tendo cortes mas mas essa tela é um labirinto no pior sentido possível no pior sentido possível mesmo ela é confusa e eu não uso muito o mapa a não ser que eu esteja muito perdido beleza vamos ver eu acho a chinela vai cantar vermelho ah e tem outra coisa também as vezes eu falo tipo tem uma armadilha aqui mas é um talvez é porque geralmente quando você pega um item chave tipo o cartãozinho vermelho o um colete ou alguma coisa assim tem um um switch né vamos dizer assim um evento ali você pisou ali pegou aquilo lá eita nice peraí rapidão pipocou aqui a tela de antivírus aqui na verdade não era nem antivírus era propaganda então toda vez que você pisa num lugar desse que é chave né importante geralmente tem uma armadilha muito geralmente tem uma armadilha então não é exatamente que eu sei que tem uma armadilha se eu trocar de arma provavelmente é porque eu sei ou eu desconfio muito tá ligado aquela lá de trás eu sabia que tinha aqui se eu não me engano tem um secreto aqui mano não tem não triste podia dar umas arminha né ué mas eu entrei aqui pra fazer o que? ah pra pegar o azul verdade agora eu tenho o azul jumento jumento tem que tomar cuidado com esses barris de explosão porque eles podem me dar um insta kill também então geralmente se você ver que eu entro num lugar e fico meio tentando girar em torno do bicho é pra eu tentar me afastar do barril porque se eu acertar eu posso tomar um insta kill na cara pra onde que era mano aqui? não aqui é só a luz ô genésio tem mais bicho aqui ainda ó espero que não tenha nenhum do meu lado não, não tem beleza o cara foi bonzinho comigo aqui não me acertou sabia que tinha mais um se eu tivesse de motosserra daria provavelmente mataria ele com a motosserra pra economizar bala bala não né munição pra economizar munição eu percebi que os bichos não tão respawnando tanto quanto eu achei que eles iam respawnar não na verdade um ou outro respawnou ali naquela tela que eu me perdi mais mas fora isso aqui isso aqui é invisibilidade ah mas como funciona a invisibilidade pra um jogo onde o computador que tá jogando eles ficam meio bobões na sua frente quando você tá com isso então meio que dá um vamos dizer assim um tiro de oportunidade ah e eles se atacam também sim eles se atacam se por acaso um trombar no outro ali ou um acabar atacando o outro sem querer eles meio que se batem agora eu tenho a chave amarela por onde que eu vim aqui mano eeeh por onde que eu vim dois mil anos depois aeeeh finalmente saí inferno literalmente literalmente inferno nossa perigosíssimo isso que eu fiz beleza aqui é uma entrada secreta que eu tô ligado tô falando essa tela é um labirinto mano a outra que eu achei que eu ia me perder foi até de boa agora essa aqui não sei não mano olha esses bagulho não dá em nada mano eu voltei pro começo beleza ah ah meu deus olha eu preciso ficar de olho na minha munição mano e na minha vida também tá ficando complicado isso aqui ah beleza isso aqui é o mapa tá esse bicho aí que eu peguei esse monitor que eu peguei aí é o mapa agora eu tenho o mapa completo da tela filha da mãe beleza ok agora pra onde pra cá viu falei que era a entrada aqui tinha certeza que era a entrada ali ué mas e aí vou pra onde agora é acho que é pra eu voltar mesmo ixi mas onde que era aqui agora eu descobri o caminho lembrei do agora eu descobri o caminho das pedras pra onde agora eu acho que agora a gente tem que ir pra cá ué mas tá acabando tá acabando tóquio piroto beleza sai beleza e essas telas começam a ficar muito grandes também meu deus bagulho gigantesco mano acho que ali foi um triplo hein não sai demônio sai demônio e aí e aí e aí e aí e agora cadê ali tem ali tem uma armadilha será que eu tenho munição tem um pouco tem um muito não hora que eu entrar ali eu vou tirar esse pariu daqui porque ele tá mais perto de onde eu vou ficar quando a armadilha é ativada do que o resto cadê double kill beleza eu lembrava que esse bicho morria com três tiros não com dois mas talvez eu esteja dando crítico sei lá por atirar muito de perto ok uuuhuu ai meus olhos tá vendo não você tem que ser meio sabichão aqui na hora de usar os recursos a seu favor. Esse lance dos barris explodirem é uma mecânica muito legal. A doze é meio imprecisa, mas se você saber jogar com ela, você pode fazer umas mortes bem bonitas. O duro é sempre saber de onde o tiro está vindo, de onde a bomba está vindo. Yellow card! Preciso do yellow card pra passar ali naquela porta. Yellow card. Ok. Ei, caramba. Double kill! O negócio é também sempre adiantar os bichos, tipo... Porque ali, de onde eu estava, eu não poderia tomar dano físico, né? E fica mais ruim pra eles me acertarem do que eu, então eu tomo vantagem e já mato os manos ali, porque, enfim... Uma vacilada que você der aqui pode ir sua vida toda. Eu tô jogando sem salvar, tá? Não salvei nenhuma vez. Então se eu morrer, é game over. Beleza. Mas acho que isso não vai acontecer, não. Eu tô indo até que muito bem, até pra mim. Ah, tem uns bichos aqui, ó. O bom de eu mirar pra cima é que eu consigo ver e, tipo, apontar em... Enfim. Ei! Caramba, mano! Olha aí eu jogando pra... Vai! Tô jogando Wii, tá ligado? Vai! Joga pro lado. Joga o controle pro lado. Aí você fala, tipo... Pô, Bodão, você tem uma bazuca. Por que você não tira com a bazuca? A bazuca tem que tomar muito cuidado com ela. Ela é muito cuidado mesmo. Porque ela dá um dano em área muito grande e se eu errar o tiro corre o risco dela explodir na minha cara e eu tomar um insta-kill. Então tudo tem que ser feito com muita parcimônia aqui. Não pode ser feito de qualquer jeito. Ok. Tem um secreto aqui em algum canto. Mas eu não vou lembrar onde é. Bom, beleza. Temos o Yellow Card. Então as vezes eu prefiro atirar de doze mesmo que ela seja imprecisa. Mas sempre tem muita munição pra ela também. Então... Ficar essas purezas. Vida. Sempre bom. Coletinho. E tipo assim, ó. Poderia atirar daqui de bazuca? Poderia. Mas se eu errar e pegar essa beirinha aqui, ó. Já era. E esse jogo, como ele faz meio que uma mira automática, vamos dizer assim, ele meio que ajusta o eixo Y. Pode ser que ele decida pegar aquela borda porque sim. Gabou o kill. E aí eu tô ferrado. Aí a bazuca estoura com a minha vida e danou-se. Porque a questão aqui é que eu preciso fazer meio que a administração da vida, tá ligado? Tipo, eu vou perder vida, isso é fato. Mas eu sempre tenho que ganhar mais do que perder, entendeu? Por isso que eu fico andando, procurando os baguinhos aqui. Ver speedrun isso aqui é muito legal, cara. Tem uns manos aí que... Enfim. Jogam bem pra caramba. Eu até gostaria de pôr mais uma meta. se esse vídeo chegar a 300 views, vocês podem compartilhar aí com os amigos, com os parentes. Se chegar a 300 views, eu faço um especial falando, contando a história do massacre de Columbine, que tem a ver... E preste atenção que eu falei a ver, não falei que foi causado por... Tem a ver com Doom. E aí, ficou curioso? Me ajuda a chegar a 300 likes que eu garanto que o vídeo vai valer muito a pena. A história é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito interessante. Enfim. Uma fatalidade aí, né? Uma... Como que eu posso dizer? Infelizmente, o jogo foi atrelado ao episódio, né? Mas... Enfim, né? Nesse vídeo, eu deixo minhas opiniões sobre. E é uma pena, realmente, que tenha acontecido tudo o que aconteceu. A gente só pode mesmo é lamentar. Tem até... Se você tem até curiosidade... Doom foi um negócio que meio que inspirou muita coisa, né? Foi... Criou um barulho na sociedade, né? Foi um dos primeiros jogos muito violentos, né? Enfim. Ué, eu já passei aqui. Não passei, não? Tô perdidinho, mano. Ó, a chave azul tá aqui, mas eu preciso da porta vermelha agora. Ah, se pá... Se pá é ali, mano? Eu sempre fico na dúvida se esses botões são feitos só pra baixar, mas eu acho que é só pra baixar, né? Caraca, mano. E aí? A porta tá do outro lado do mapa, mano. Agora eu tenho que achar a porta azul agora que tá ali embaixo. Acho que eu sei fazer o caminho. Às vezes o mapa ajuda. Não sempre, mas às vezes. Isso aí. Tem que vir mais para baixo. Para baixo. Os monstros já começaram a respawnar porque passou trocentas mil horas, né? Ou não. Ou sei lá, eu que passei em algum lugar e abriu alguma coisa. Não. 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 Caraca, mano. Aqui. Finalmente. Ah, eu comecei a falar... Às vezes eu começo a falar as coisas e não termino, né? Eu paro pra me concentrar em partes difíceis. Tem um... Depoimento da mãe de um dos atiradores lá do Massacre de Columbine. Ela criou um livro. Acho que meio que contando a vida com o filho dela, tal, não sei o quê. E reverteu todo o dinheiro que ela ganhou com o livro pra ajudar as famílias que foram... perderam os entes queridos, né? Nesse massacre. E... É de dar dó, mano. De dar dó da... da senhora lá porque, olha... Dá pra ver que ela... se ferrou muito aí, mano. No sentido de... Puta... O que que eu faço agora, né? Meu filho fez isso... Eu faço o quê agora, né? Difícil. Mas aí, batendo... Então, vamos lá. De novo, recapitulando. Batendo 150 views, eu faço um especial. Batendo 50 likes, eu faço outro especial. E batendo 300 views, eu faço outro especial. De acordo com o que eu falei. Eu coloco aí tudo em listinho. Essa aqui é a última tela. Pelo menos desse capítulo. E agora eu tenho que tomar muito cuidado. Porque... existe uma chance real de eu morrer aqui. Muito real. Não é muito real. Dá pra sentir ela de tão real. Porque aqui eu vou ter... É meio que o... Eu vou lutar contra o chefe da fase. O chefe desse capítulo. Não vai ser moleza. E são dois. Então eu posso muito morrer. Espero que isso não aconteça. É. É pra lá. Mas eu não quero ir pra lá. Eu quero ver se eu acho mais... Coisas, mais armas. Ah, certo. Se eu morrer aqui, eu posso reiniciar a fase. Então, então... Ah, sim. É uma estrela. É um círculo do capiroto. E esses caras são os barões do inferno. Beleza. Eles têm uma vida considerável. Beleza. Até que foi fácil. Aí eu vou falar, mas foi muito fácil. Mas é que assim, esse jogo funciona como? Você não pode errar. Se você errar, você tá morto. A verdade é essa. Então, eu não errei. Então, ponto pra mim. Beleza. Aqui agora, é só entrar nessa escada. É só o que nos resta. E fechar o capítulo. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois, tá, galera? Então... Vamos nessa. Once you beat the big badass and clean out the moon base, you are supposed to win. Aren't you? Aren't you? Where is your fat reward and ticket home? What the hell is this? It is not supposed to the end this way. It stinks like rotten meat but looks like the lost demon's base. Looks like you are stuck on the shores of hell. The only way out is true. To continue the Doom experience play the shores of hell and it's amazing sequel. inferno. So, galera, muito obrigado aí por ter assistido a esse vídeo. Esse foi Doom. O primeiro capítulo, aí, são quatro capítulos, tá? Nós estávamos numa base lunar de Marte, se não me engano, Demos, que é um dos nomes das luas, né? São Demos e Phobos. Se eu não me engano, nós estávamos numa base lunar E agora eu acho que é a parte que a gente desce para o planeta Que a gente vai para o planeta Ali a gente morre, tá? O final é esse mesmo O Marine O Marine morre mesmo Só que ele ressurgirá das cinzas com uma fênix Pro próximo capítulo Então, em uma outra oportunidade Se esse vídeo for muito bem cotado aí A gente pode continuar ainda Brevemente Porque dá uma série curtinha de dois vídeos Eu acho que cada capítulo Eu acho que eu vou dividir isso aqui em dois Tá? Então, se você não é inscrito Por favor, desce aí Regaça o botão de inscrever-se Badala o sininho para receber todas as nossas notificações E se você gostou desse vídeo aí Deixa já o seu like Compartilha aqui com os amigos Nos grupos, no Facebook e no Instagram Compartilha aí para a galera Ajuda o botão aí a crescer Fortalecendo o meu trabalho Eu sou o botão Eu vou ficando por aqui Beijo grande para vocês Meu amado, estimado público E até a próxima E aí E aí